Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 11 de dezembro. O Brasil deve colher na safra 2018 e 2019 mais de 238 milhões de toneladas de grãos. Os números foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A previsão da Conab é de um aumento de 10,6 milhões de toneladas em relação à safra passada, ou seja, uma alta de 4,6% na produção. Os destaques são soja, milho, arroz e algodão, que juntas correspondem a 95% da produção total no país. O estudo divulgado nesta terça-feira mostra que as condições climáticas em todas as regiões produtoras de grãos estão influenciando positivamente nas produtividades. Já a área plantada deve ter aumento de 1,2% em relação à temporada passada. E o IBGE também prevê a safra de grãos 1,7% maior em 2019. A produção estimada está em torno de 230 milhões de toneladas. A área a ser colhida, de acordo com os números do IBGE divulgados hoje, deve chegar a 62 milhões de hectares. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, permanece em Brasília nesta terça-feira com várias reuniões. Agora há pouco, no Centro Cultural Banco do Brasil, a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, falou com a imprensa. Vamos ver. Nós vamos dar uma atenção especial à educação indígena. As nossas jovens estão chegando nos grandes centros para fazer a universidade. O conflito dela com a nossa realidade. Jovens morando muito distante do centro educacional. Nós vamos dar uma atenção especial à saúde indígena. Trabalhar interligado. Hoje a gente não vê essa interligação entre o FUNAI e o CESAI. Vamos trabalhar interligado. Uma atenção especial à mulher grávida na aldeia. Nós vamos dar atenção ao idoso indígena. Para-se tão pouco do idoso indígena, tão pouco da pessoa com deficiência em área. Então a gente vai ver o índio como um todo. E o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-general Hamilton Mourão foram diplomados pelo TSE. A repórter Daniele Popov acompanhou. A sessão solene de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão durou aproximadamente uma hora. Foi conduzida pela presidente do TSE, Rosa Weber, que entregou os diplomas fabricados pela Casa da Moeda aos candidatos eleitos. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral. Com o diploma em mãos, o candidato eleito está apto para exercer o mandato, que neste caso será de 2019 a 2022. Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão foram eleitos com mais de 55% dos votos válidos. Depois, Bolsonaro e Weber discursaram. O presidente eleito começou agradecendo pela vida, já que sofreu um ataque no início da campanha eleitoral. Afirmou ainda que a vitória não foi só dele. Foi um reconhecimento da vontade do povo num processo limpo e justo. Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. O presidente eleito também disse que vai governar para todos, sem distinções, e pediu confiança a quem não votou nele. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une. A construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso compromisso. Jair Bolsonaro afirmou ainda que vai trabalhar para dar qualidade de vida aos brasileiros, com um país com mais segurança e mais empregos. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer apenas os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a quatro anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, falou sobre a importância da cerimônia que celebra a vitória do princípio democrático e a vontade popular por meio do voto. É um momento de particular significação histórica, pois a diplomação dos candidatos vencedores em eleições livres traduz um gesto de reverência ao soberano pronunciamento do povo e atesta a superioridade da ordem constitucional cuja primazia incumbe a justiça eleitoral sempre fazer prevalecer no desempenho da sua missão. O presidente Michel Temer participou hoje da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, e da vice-presidente, Ana Lúcia Raiz. Eles assumem o mandato por um ano, com possibilidade de reeleição por igual período. Começam hoje as inscrições no Mais Médicos para profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior, ou seja, sem registro no Brasil. O prazo vai até sexta-feira, dia 14 de dezembro. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade dos profissionais já se apresentaram nos municípios escolhidos. Até agora, 4.508 médicos compareceram ou iniciaram as atividades. O programa Mais Médicos recebeu 36.490 inscrições. O governo leiloou a Amazonas Energia, distribuidora da Eletrobras. A empresa foi arrematada pela Oliveira Energia. Ricardo Ferraz acompanhou. A empresa Oliveira Energia assumiu o controle da Amazonas Energia durante o leilão que fez parte do Programa de Parcerias em Investimentos, o PPI, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A Oliveira Energia foi a única a apresentar propostas e venceu o certame pelo lance mínimo. Pelas regras estabelecidas, o leilão é disputado de acordo com o maior desconto oferecido na tarifa de energia. Com o lance mínimo, não houve diminuição da tarifa, mas a empresa assumiu uma dívida de 2,2 bilhões de reais da Amazonas Energia e se comprometeu a realizar uma capitalização imediata no valor de 491 milhões de reais e mais 2,7 bilhões de reais em investimentos nos próximos cinco anos. Já a Eletrobras assumiu 13 bilhões de reais em dívidas. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o resultado está dentro do esperado. Eu vejo esse resultado extremamente positivo. De fato, o maior desafio que todos nós tínhamos com relação a essas distribuidoras era exatamente a de Amazonas, que é a que dá mais prejuízo, é a que dá mais problema, é a que presta um serviço de pior qualidade, é o retrato de tudo aquilo que nós não queremos no Brasil para o fornecimento de uma energia limpa, abundante e a preços justos. A Amazonas Energia atende a cerca de 900 mil consumidores em 62 municípios do estado do Amazonas. Esse foi o quinto leilão de companhias energéticas brasileiras dentro do programa de parcerias e investimentos. No total, seis empresas serão privatizadas. O próximo leilão está marcado para o dia 19 de dezembro, quando será vendida a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A CIDADE NO BRASIL